Estamos em foco aqui. Deixa eu puxar um pouco mais pra cá. Ficar mais centralizado, mais bonito. The Bodybuilding. Fala aí, pessoal. Estamos aqui para mais uma livezinha na Twitch. E se você tá vendo esse vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vou fazer aqui o início da campanha do Age of Empires 4. Eu gosto muito do 2. Gostei do 3 também. Vamos dar uma conferida no 4. Tive uma primeira experiência ontem. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas... Tive uma primeira experiência ontem. Tive alguns problemas, alguns bugs ali. Não tava renderizando direito. Fiquei com uma má impressão no jogo. Não consigo mudar a linguagem. Não sei aonde que muda. Tô meio estressado com isso também. Mas vamos testar. Vai que o jogo é bom. Eu vou refazer a primeira... É... Primeira missão aqui. Certo? E eu vou colocar o game na dificuldade easy. Por quê? Porque... Como eu não curti muito o game, eu não tô afim de me estressar. Eu quero jogar só pra realmente conferir a gameplay, a história... É... Ainda tô dando uma segunda chance pro game. Né? Não sei se eu vou continuar jogando aí e tal. Mas vamos dar início aqui. Primeira missão. Infelizmente, não sei por que raios. Não temos a opção de trocar linguagem. Já mexi aqui em tudo. Ou sou muito burro ou os caras esqueceram de colocar a opção aqui de trocar linguagem. Você vem aqui em game. Aqui, ó. Tem player color box. Não sei das quantas. Acessibilidade. Tem filtro. Sei lá do que. Acho que é aqui. Textura. Blá, blá, blá. Não sei o que. Subtítulo. Linguagem. Que é bom. Sinceramente, não sei. Não sei aonde que troca essa maldita linguagem. Sei lá. Um amigo meu disse que instalou o jogo. O jogo já veio em português. Eu fiz a pré-instalação nele pelo Game Pass. Não sei se eles vão lançar alguma atualização para resolver isso aí. Para você poder mudar a linguagem. Eu já desinstalei e instalei de novo. O meu Game Pass, a conta, está em português. Todos os jogos que eu instalo pelo Game Pass vêm em português. E... Cadê o Age 4 aqui? Cadê a opção de trocar linguagem? Não sei, cara. Não sei. Não sei. Câmera aqui. Não tem nada a ver. O game. Cadê? Não sei, cara. Eu devo... Devo estar cego. Sei lá. Tipo... Devo ser muito burro para não conseguir trocar essa linguagem aqui. Porque... Não sei. Infelizmente, os vídeos do game... Também tem muita fala. Então, vocês vão ver aí tudo... Legendado em inglês também. Fazer o quê? É uma pena, né? Eles fizeram um trabalho fantástico nessa parte de vídeos e... Complemento histórico. Alguns eventos deixam um marco profundo na história. Mas ninguém na terra. Olha só essas cenas aí. Que fantástico. Depois de quase 1.000 anos... Sem tracos do conflito morto podem ser vistos. Mas aqui... O trato da Inglaterra se tornou. É onde um rei foi morto. E o seu victor... Caleu a caixa. Pense na... Na treta que teve ali. No 14 de outubro, 10h66. Nós sabemos o que aconteceu aqui nesse dia. Obrigado a isso. A tapestaria de Beyer. A tapestaria... Precisa de registrar o recorde de eventos ilustrado. Isso mostra os principais jogadores. Alfredo. O Harold. O rei do britão anglo-saxon. A sua ex prática. E o seu desafio. William. Doca de Normandie. William acreditava que o anterior rei tinha prometido o rei. Então, ele instalou uma armada... E se preparou para a Inglaterra. Para conseguir o rei do Harold. Para o rei do coronaví. Eles se prepararam pra ir. Uma tempestade frustrou os planos. Uma invasão viking pelo norte. Ele esperou na França as condições exatas, o tempo melhorou. Um tempo limpo, ele teve a chance dele, foi de barquinho. Tô louco, o maluco venceu os viking. Às 9h da manhã, nesta rádio, a armada do William Norman estava pronta para fazer a batalha com os meninos anglo-saxons de Harold. A espada foi feita. E para pegar, a Inglaterra também. Então, os ingleses ali derrotaram os vikings ao norte e desceram para a batalha contra os anglo-saxons ao sul. Muito bem. Interessante a história. Você vê que os caras estavam sendo invadidos e tudo que é lado, meu. Os vikings chegando pelo norte. Ainda deslevaram sorte que teve a tempestade que impediu os caras de vir pelo sul ao mesmo tempo que os vikings ali. Porque senão... Senão o bicho ia pegar. 1.066. Ano Mealy. Essa história vai se passar de 1.066 até 1.217. Então, William, da Normandia, começou a sua conquista da Inglaterra. Mas... Ao fim... Como é? Do reinado, sei lá, anglo-saxon. Como é? Para acabar com o reinado, anglo-saxon, ele deveria matar o rei primeiro. Ui! Na base da morte. Na base da facada. Tá louco. Os caras são muito bravos. Mandar um abraço para o pessoal da Microsoft que não deixou a opção de trocar linguagem. Pessoal, isso é um show de bola. Não consigo trocar a linguagem do jogo. Parabéns. Parabéns, Microsoft. Pô, mas tá lento esse load, hein? Barbaridade. Diz que faz falta um SSDzinho, né? Diz que faz falta. A gente é pobre, não tem SSD? Olha aí, o HDzinho tá chorando ali. Bora! Carrega, filho. E dele passar tips ali embaixo. Later, unidades têm habilidades especial. Experimente são perfeitos. Contrações para o horseman. Opa! Opa! Ihuu! Vamos, vou pega, vamos lá. Tchalak Hill. Mille 66. No 14 de outubro de 1066, William de Normandia estivesse pronto para a batalha na base de uma rica. O alto-grado belongs to King Harold of England and his Anglo-Saxon army. Aqui, nesta rica, o destino da Inglaterra seria decidido. O nome do Norman fez a primeira carga, lançando um ataque direto sobre a guerra de abertura. Mais um passo ali. Esses cavaleiros aqui dá para se retirar, né? Retirar a cavaleira aqui porque eles estão só incomodando. Mas o armário William de Normandia lutou ferventemente contra a espalha de abertura. Não iria cumprir. Quando um homem derrotou, um outro derrotou seu lugar. Barreira impenetrável, tá. Realizando que o seu armário não poderia romper a espalha de abertura, William abriu para o retorno. Boa gente, tigrada. Vamos abrir essa barreira aí, seus. O armário anglo-saxon rompou sua espalha de abertura, deixando ruas para o William fazer um movimento. Com os caras de abertura não mais em formação de abertura de abertura de abertura, William poderia pegar eles como eles chamavam. Eu não sei, mas achei que os caras se arrodeiam muito aqui, meu. Até eles conseguirem chegar em alguém. Parece que nos outros ages não acontecia tanto isso, os caras ficarem se arrodeando ali. Bora! Vamos! Bora! Os anglo-saxons foram lançados de espalha de abertura para atender os invaderos. Mas William abriu para os espalha de abertura. Pode, Flávio, pode. Esse lance ficar usando só os caras específicos aqui? Se a inteligência artificial fosse realmente eficiente, aí beleza. Mas não é aquela coisa, ó. Mas não é aquela coisa, ó. Bora! Vamos, arqueiro, vamos, vamos, vamos. Bora! Cavaleiro, hein, coitado. Você é cavaleiro também, né? Você não... O William ali também é cavaleiro? Esse é o William? É, Duke e o William. Tá com vontade de ir lá, né, filho? Eu sei que você é brabo, brigador. Ó. Vai deixar na mão dos arqueiros. É, porque os arqueiros são eficientes contra... Os caras dão 700 flechadas ali e nada de derrotar os caras dos Spearman. Adicional, Norman Arch has joined the battle. Bora! Mais um grupito aqui. Vamos! Vamos chegar na rua! Pelo menos os gritos aqui ficou... Olha, mano, como os caras demoram pra... Tá maluco, parece que os caras... Mas, primeiro, as forças William's tinham que eliminar os Spearman's inimigos. Que seus armazes estrelas poderiam facilmente trazer um arqueiro. Isso, ficar os arqueiros jogando... Bora, 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 bora! Chega aí, ô! É, amor! Eles quiseram deixar assim, não. Use isso, use aquilo, use não sei o que, mas... Eu não curti muito. Os caras são burros, cara! Que inteligência artificial! Você manda, tipo, seleciona e manda atacar. Eles vão atacar um cara, especificamente. Eles ficam ali se arrodeando ali. Por que que os cavaleiros se envolvem na batalha, sendo que os Spearman's não acabaram ainda? Que inteligência artificial! Pelo amor, né, cara? Pô! Bora lá pra cima! Os cavaleiros são perfeitos contra os arqueiros. Beleza, mas dá pra deixar só os... Os cavaleiros atacando os arqueiros? Não dá. Agora dá pra se ir lá Deixar o rei aqui Bora A armada anglo-saxã estava em desarrão Sua espalha tinha sido neutralizado E seus números estavam deslizando Agora a única coisa que está entre o William e a vitória Foi o rei Harold mesmo O rei Harold mesmo O rei Harold mesmo Os homens dos meninos enciclados seu rei Preparados para colocar suas vidas para salvar seu Pega o rei Harold Vamos pra cima do rei Harold Boa Agora se virem O rei Harold Deixar o rei Harold Deixar o rei Harold Deixar o rei Harold Na confusão Alguns soldados lojais Faltaram até a morte O rei Harold O rei Harold Reescreveu Reescreveu Reescreva exatamente da forma que aconteceu É isso que eles estão querendo fazer Mas o rei Harold 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 orçamento desse jogo. Videozinhos e mais videozinhos. Os malucos dá pra fazer videozinhos, meu amigo. Eles esqueceram só de colocar a opção de mudar a linguagem, mas o jogo tá pronto. Não, parece que o rei William pode aumentar a velocidade do ataque de quem tiver em volta dele. Tá certo. William, o Conqueror, marcha no norte com sua armada de normais determinada para voltar a cidade de York. Mas, no seu caminho, sejam as cidades rebeldes que harbaram os inimigos do William. Ele vai levar as cidades de força. Tinha cidades rebeldes e eu tenho que tomar elas à força. Tem que chegar erguendo o passeio já. Tomar as cidades na brutalidade. Boa! Boa! Cavalaria vai lá nos arqueiros, Spearman vai no cavaleiro. Bora, tira aí. Vai. Ai, ó. Bora. Pronto. Verdade é nossa. Os Normandos capturaram a cidade de Middlethorpe, estabelecendo sua presença no norte. Com reforçamentos para seus armazenados, o William precisaria de mais recursos para lhes suprar. Ué? Esse aqui é o quê? Beleza. Build four additional farms. Vamos. Não tem que construir quatro fazendas adicionais? Não. Vamos lá, moça. Como é que você vai estar? Tudo bem? Vamos construir aqui um moinhozinho aqui para nós? Vamos fazer aqui? Aqui está bom, né? Para burro. Para burro. Eu tenho que chegar lá em cima, não sei no quê. Está tudo escuro lá. E... Para guiar ali. Vocês dois... Vamos fazer mais duas. Não, cadê as farms daqui? É o E. Uma, duas. Opa, a senhora não... Faça a tua farm aí, dona louca. E aí? E aí? Onde é que eu faço, gente, aqui? Tá um center. Nossa. Coisa boa. Vida boa, né? E, tranquilidade. Não tem nada que vocês estão falando. Que que... Que língua é essa? Tem que construir... Cinco villagers. To shop wood. Sim, la bourhance. La bourhance. Você tá falando francês? O que que é? Eu vendo que tem uma maçaroca de árvore aqui, hein? Acho que é aqui. Tem que... Ver se tem árvore ali pra nós. Essas são as rebeldes. Agora vão trabalhar pra mim, jaguarado. Tô pensando o quê? É. Aqui é o rei William. Bodybuilding. Pensando o quê, mano? Vamos construir um bagulho de coletar madeira aqui. Você também ajuda, por favor? Isso. Pra ajudar a construir aqui. Olha aí, cara. Esse jogo aqui tá me estressando. Se eu clico no cara... Tem uma construção aqui, ó. O cara que ele ajude é terminar a construção. Tá achando o ponto certo pra clicar. Olha aí, gente, quatro. Não me estresse. Os teus predecessores não... Não era assim, meu amigo. Olha lá, mano. Vai manchar a imagem da franquia. Por favor. E ainda quer ser pesado? É? É ser pesado. Ai, não sei o quê. Blá, blá, blá. Colocar mais gente. Fazer mais uns cinco villagers. Mandar eles virem nessa árvore aqui. Eu tenho uma raiva quando os caras investem em efeitinho, cara. E a essência do jogo não presta. Hoje em dia, a regra da indústria dos games é... Faça bonitinho, mas a essência você deixa passar. Gameplay não presta. É só encher de videozinho. Colocar efeitinho, não sei do quê. Fazer o jogo ficar pesado pra caramba. Aí é bom. Ah, vocês querem... Vocês querem vir me incomodar, então. Vocês vão vir me incomodar. Um, dois. Dois cavaleiros pra vir me incomodar. Cavaleiros? Vai, mano. Traditional houses. Os caras vão vir me incomodar. O que é isso aqui? Double rate. Será que isso aqui é um upgrade? Acho que é. Duas additional houses. Posso fazer o favor de construir uma casa pra nós? Deixa eu ver. Fazer uma aqui. Edifico. Oi. Fazer uma pizza? Onde é que eu posso pedir uma pizza? Quer ver ele? Falou. Escorto. Escorto. Ah, não. Resto do bi. Escorte. Escorte. Secco. Bora. Secco? Hum. Fazer mais uns dois. Fechar mais duas farmzinhas em volta aqui. Build up your economy. Como? Passar pro nível 2. O army was now well supplied by a town, but it would take a sustained effort to keep the army at full strength. E? Reinforcers arrival. Cadê o Reinforcers? Where are the Reinforcers? Oh, Reinforcers came, mano. Ela Reinforcers veio. Chega aí, Reinforcers. Fulford, stood in defiance to William's rule. Ela Reinforcers veio, vai. Eita. Capturar o Fulford. Aqui, ó. Achei da cidadezinha rebelde ali. É, seus rebelde. É, seus rebelde. Vocês vão fazer fazendas. Fazer fazendinhas. Com os amigos. Entre você e eu. Capturar o Fulford. Será que eu tenho que... Quanto que eu preciso de 400 de... 200 de gold? Onde que tem minas de gold pra nós aqui? Posso fazer um explorador? Fazer um explorador. Ele é explorador, velho. Tem que ver. Ah, o inimigo. É, inimigo. Tem que ter um daqueles carinha que curam, né? Porque... Tentar achar um... Bagulhetes de coleta de ouro aqui. Cadê o ouro? Vamos lá, já. Compagnon. Compagnon. Avant, compagnon. Bora, compagnon. Ó, esse riozinho tá bonitão, hein? Hã? Ela, riozinho, velho. Olha. É o bicho. Ó. Os cavaleiros já vão... Isso. Vocês querem ficar aí, é? Seus rebelde. Ah, seus rebeldes. Olha, os cavaleiros não sabem o que faz. Eita. Antigamente, se clicava ali com o direito, eles iam e já iam se distribuindo pra atacar. Agora tem esse botão aqui, ó. Que é o movimento de ataque. Foi uma grande evolução, olha. Vocês... Tem que dar um passo a mais agora pra... Ó, Yeji. Por favor, hein? Não me estresse. Eu pose o quê? Ó o bodinho ali, uma carneira, sei lá o quê. Também não entendo isso. Teoricamente, eles não têm barreira tecnológica como antigamente. Pois é, cara. Aí, companhão. Bora. Ih, maneiro. Bora, tigra. Vamos atacar lá. Devirem, se espalhem. Vou dar os cavaleiros nos arqueiros. Ó, ele se conseguiu. Atacar. Por que vocês estão voltando aí, cara? Eu não entendo isso, bicho. Os caras vão lá. Atacar aqui, desgraça. Eita. Conseguiram conquistar, meio nao. William estava um passo mais perto do York. Vai, vai travar o jogo. Ela, companhão. Sabendo que ele enfrentaria uma resistência forte na cidade, William preparou para bolster a sua cavaleira. Vou coletar food e gold para produzir uma landmark. O bivado. O que? Laburro. Vai trabalhar aí, laburro. Bora. Bora, laburro. Laburro. Ó, aqui tem o bagulhete de ouro. Escolta. Cabo. Coleta ouro para nós aí. Esse fogo aqui, achei que era fogo, mas é fogo. Entendeu? Ué? Mas que satisfação é essa? Ah! Delícia. É muita satisfação. E aqui? Estão trabalhando aí, seu jaguar? Trabalhamos. Vamos produzir aqui uma... Um cortadeiro de árvore aqui? Fazer um aqui, nesse miolo aqui. Vocês que estão aí, vêm para cá também. Aburro. Aburro? O cara... A gente dá uma ordem para ele e fala, viu? Você está burro? Está certo. Aí vocês estão abusados, hein? Vocês estão abusados. Só porque eu sou gente boa, vocês me chamam assim. O que é esse mais aqui? O que é isso? O que é isso? Wheelbarrel. Hum, baby. 150 degrees de carry capacity. Vamos pegar, né? Gold collection. Para que o filho de gole construiu uma landmark. Landmark. O seu landmark, tu advance se fuda o age. Fuda stable, tu produz se horseman. Vamos fazer mais uns... Uns villager aqui. Aê. Fazer uns villagers. Buildar dark age landmark. Mas o que é que eu construo landmark mesmo? Olha os pulsos. Eita, estão atacando. A armadura norma veio sob ataque de um novo inimigo. As Dames. Ah, vocês querem brigar também. Bora. Oi. Olha a torrezinha que está atirando também, ó. Hum. Hum. Ah, vamos fugir agora. William's army held back the Dames' attack. But they threatened to return unless William paid them in gold. Opish, não. Stop the Danish raids. Send gold tribute to Dennis. Como é que é? Mandar tributo de ouro pro cara? Vou te mandar um tributo numa chuva de flecha, seu vagabundo. Ah, tributo. Tributo eu vou te dar no meio da cara, rapaz. Prendendo a ser safado. Eh, quero tributos. Que vai, viu, tributo. Construir um barracks aqui. Edifico. Edifico. Comido por um villager. Sim. Ah, tá. O que eu posso construir aqui? Um Kassil? Kassil Hau. Produce arqueiros com 100% de velocidade. Ah, então esse troço aqui, se eu deixar os caras perto, eu vou construir isso aqui. Vou deixar os malucos próximos aqui. Será que tem como arrojar esse bagulho aqui ou não? Não. Eita. Interessante, né, se tivesse pra girar a construção. Talvez tenha um jeito, mas... Com preguiça dele. Bora lá, construir. Fazer mais gente pra trabalhar, tem muita pouca gente aqui. Eu vou erguer essa turma no chinelo, vocês vão ver, seus... Ei, tributo de ouro. Tá pensando o que, rapaz? Vou criar vergonha na cara, meu. Queremos tributo. Você vai ver o tributo. Você vai ver o tributo que você vai ganhar? Tributo... Na minha face não, rapaz. Na minha face não. Tributo. Afogado. Saudácia, chegar aí. Não, tributo. Fica agora. Vamos, vamos. Acabou que tá querendo... Ah, daí vocês fogem. Aí vocês fogem, né? Vai fugir não, rapaz. Ah, quer fugir agora. Vai pagar tributo com um agente dessa? Vocês vão ver o tributo. Esses são os caras que tão pedindo tributo, hein? Tá burro? Os caras me insultando, né? Vai lá construir o cara e fala assim, tá burro? Tá burro? Tá burro? O que eu tenho menos? Ouro. Então vou deixar... Bora a gente pegar ouro ali, mano. Construir logo esse bagulho aqui. Ó, esse tipo de frescurinha que os caras ficam gastando recurso, ó. Fazer o trabalhadorzinho com os negócios ali. Isso aí é coisa que você olha nos primeiros cinco minutos e fica... Oh, que lindo. Pá, pá. Daí você continua jogando, você esquece esses detalhes. E começa a se estressar com erros de gameplay. Isso que acontece. Os jogos modernos são assim. Mas se não tiver, os críticos reclamam. Ai, foi mais do mesmo. Os caras vão avaliar o jogo. Se não tiver essas frescuras aqui... É, eu achei mais do mesmo. Não gostei. Tem que gastar tempo pra fazer essas frescuras aqui. Pói. Isso aí, vamos fazer... Coisa de cavalo. Meu Deus. Ah, eu tenho que passar pro nível dois, né? Eita, nível dois, né? É, nível dois. Ó, agora os caras que estão aqui em volta vão ser relados, ó. Boa. Boa. É um relador. Ela, relador, velho. Meu. Tem quantos selecionados ali? Onde é que aparece quantos que estão selecionados? Ah, aqui. Ó, quatro. Vamos mandar eles fazerem mais comida? Vou te dizer só uma coisa. Nem diga. Se for pra falar besteira, nem diga. Senão eu já fico bravo. Isso aqui faz alguma coisa? Não, não faz nada. Agora eu posso build horses. Como build os horses? Ah, tá aqui. Nossa, como eu sou burro. Dei uma de tongo, ó. Vamos fazer um bagulhete de improvement. Que dê? Vocês vão ser os coletadores de madeira, meus amigos. Coletador. Coletador. Ela, coletador, velho. Vamos pegar aqui. Cadê ele? Os... Ah, o bagulho de madeira tá aqui. Por mais de... Build support for your army. Tá aí, meus amigos. Vou pegar isso aqui e colocar ctrl 1. Cavaleiro, ctrl 2. Ué, 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 ué. Que que é isso? Ah, é build... Ah, tá. Chegou reinforcements. Bora, reinforcements. Bora pra cá, que aqui tá fervendo. Calma, seus laranjadinhos. Vocês já vão ganhar o de vocês, já. Deixa eu só... Vocês tão vendo que vocês tão levando uma coça, né? Deixar as horas relar ali. Esse aqui tá no 2. Ah, mas trabalhar que é bom nada. Ah, já terminou. Trabalhar que é bom nada. Vamos fazer mais uns aqui? W. S. Então, essa e essa vão ser o atalho 2. Escute, venha. E... Fazer mais um barracks aqui. Aí esse e esse vai ser o atalho número 1. Mandar a gente pra cá por enquanto. Olha, já tem improvements aqui. Eita. Ele é improvements. Quanto de espaço de gente que eu tenho? Tem espaço pra 200, caboclo. Olha, caboclo. Ei! Atalho 2. Mandar a tigrada pra cá também. Os cavalarianos. E... Como é que é? Lamour o quê? Fazer arqueiro também. Tô construindo pra cá. Os arqueiros aqui. Bem que acho que eu vou fazer aqui que fica entre uma cidade e outra. Fazer... Vamos lá, borrar. Fala meio francês, né, Dona Moça? Você é meio... Contra o 3. Então, atalho 1 é pra barracks. Atalho 2 é pra... Cavalos. E atalho 3 é pra... Bora. Bora. Bora lá. Dá uma coça nessa turma. Os sinais é nunca mais pedir tributo pra ninguém. Caval. Aproveita e vocês vão junto, tô lendo. Vocês vão pedir... Vocês vão pedir tributo. Vocês vão... Aprender a pedir tributo. Aqui, ó. Já encontramos no caminho, já. Vocês vão pedir tributo. Pedir tributo lá no inferno, já agora. É... Estão pensando o quê, rapaz? É... Que tributo o quê, meu? Vai, arqueirada. Desça a lenha nessa turma aqui. Pensando que é pedir tributo aonde? É... 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 Pedir tributo lá no... Nem corra, nem corra, porque nós estamos indo atrás. Ah, você queria? Quer tributinho? Quer ganhar tributo? É... Aqui o tributo, aqui, ó. Eu vou pagar o gold, vocês vão ver. Nem que eu morra tentando, mas não vou pagar gold pra ninguém. Mandar os caras aqui. É isso. Eles vão receber gold, rapaz. Jaguarada, ó. Estão pensando que a vida é... Que a vida é festa? Eles vão receber gold, vocês vão ver. Vocês vão ver o gold que vocês vão receber. Receber um gold na orelha. Olha, os caras estão loucos. Estão alucinados, olha, né? Meu Deus, esse maluco aqui não gostou nem... Nem dá uma baixadada até agora, hein? Cadê a turma que tá aqui? Vamos lá, cavalaria, vai. Vem ajudar aqui. Olha o tributo que vocês queriam aí, ó. Toma, tributo. Queriam tributo? Toma. Tá aí o tributo aí, ó. Vocês queriam? Aê, o tributo que vocês queriam? Tá bom. Aí o tributo que vocês vão ganhar. Olha aí o tributo aí, ó. Será que dá pra pôr mais de 200 gente nesse troço aqui? Vamos ver. Vamos fazer mais umas duas casas. Primeira coisa. Primeira coisa que eu vou fazer quando terminar esse serviço é tomar uma cerveja. Beleza. Depois que você faça o seu serviço, tá bom. Vocês estão trabalhando bem aqui? Eu preciso de alguma coisa ou não? Não, tranquilo. Tem alguém mais? Tudo bem, hein? Vamos fazer mais um Barracks. E... Fazer mais um Horseman aqui. E fazer mais um... Mais um desses. O que que é? Um aliado crucial? Não quero saber. Quer receber tributo? Tá no meu território. Quer receber tributo dentro da minha casa? Vai apanhar. Não quero saber. Você vai receber tributo dentro do meu território? Você que tem que pagar tributo pra eu permitir que você fique aqui. Você tá entendendo? Território aqui é do senhor William, rapaz. Não tem essa de... Ah, se você não quiser que nós tenha ataque, você vai ter que pagar tributo. Ah, você tá de brincadeira, meu amigo? Pagar tributinho, você vai ver, rapaz. Cria vergonha nessa cara. Tá vivendo no meu país e quer me cobrar tributo. Eu ganho 500 conto de tributo. Ah, eu ganho sozinho. Não preciso de aliado desse tipo. Aliado pra me encher as paciências? Eu não quero. Eu quero aliado pra somar. Pra me cobrar, eu não quero. Vai ficar me atormentando. Quero tributo. Vai ganhar tributo no inferno, rapaz. Tá pensando o quê? Pensando que a vida é festa. Esse negócio está de tributo. Tributo. Nunca mais vai pedir tributo pra ninguém. Todas as fases que tiver esses laranjados aí, eu vou erguer eles no chinelo e não quero nem saber. Todas as fases. Mesmo que não seja nem objetivo secundário, eu vou lá só pra ensinar eles a não pedir tributo. Nunca mais na vida. Nunca mais vão pedir tributo. É, pedi tributo. Audácia. Audácia. Com a maior afronta que eu já recebi na vida. O maluco chegar ali e falar, ó, se você não quiser que nós te ataque, você me paga quinhentão de tributo. Quinhentão. Mandei quinhentos soldados lá no meio da orelha dele, pá. Sobrou só os barcos dos caboclo. Tributo. Vão pagar tributo, hein? Vocês vão pegar tributo, hein? Você vai ver o tributo. Que audácia. Bom, estamos prosperando aqui. Olha, a turma tá desmatando tudo. Eu não quero nem ver o Ibama. Nesse tempo aqui não tinha Ibama, então dava pra descer ele além aqui. Vamos fazer mais upgrades aqui. Esse aqui também. Esse aqui também. Olha, estamos ficando ricos. Quatro mir. Tem mais alguma coisa pra dar upgrade? Tem alguém descansando? Você, né? Você que é o construtor, construiu aqui pra nós um mercado, um bagulho de ferreiro. Vamos lá, borrar. Você vive na Inglaterra e fala meio que francês. É meio esquisitão, né? Meio esquisito você. Olha, tem várias cidades aqui. City Gate, não sei o quê. City Cande Abreu. York. York. Por isso que tem a Nova York, né? Porque tem a York aqui. Entendi. Ah, agora entendi. Tem três coisas aqui. Pessoal, eu sei que a vida tá boa na paz, mas bora aqui pro... Pega aqui. Vamos. Vamos, companhia. Vamos, companhia. Vamos, companhia. Vamos, companhão. Vocês não gostam de usar estrada, não? Podiam usar estrada, né? Olha, tem um... Tem um troço aqui, ó. Ué, ué. Ah, vocês já estão me atacando, né? Já estão atacando, então. Cacafoga esse troço aqui. Isso. Vai construir torre lá no inferno, rapaz. É... Fazer torre. Torrinha, não sei o quê. Vocês vão ver. Opa, aqui é... Cavalaria vai pra trás. Deixar os arqueiros, maluco. Ó os arqueiros lá. Cavalaria vai nos arqueiros, vai. Ataca os arqueiros, cavalaria. Vai, bora. Cavaleira pra... Pra pegar os arqueiros. Bora. Vocês também vão trabalhar lá, rapaz. Vamo. Bora. Vamo tacar fogo nos troços aqui também. Citygate e tudo. Vão atacar essa tigrada aqui. Isto. Boa. Cadê os cavaleiros? Que não conseguiu nem clicar neles. O cavaleiro norma pôs em York e começou a cacar a cidade enquanto eles pôs na caixa. Boa. Destroyed Kip. O que que é o Kip? Não sei. Deve dar pra lá. Ele é Kip, velho. Vamo fazer um repositório de mortos aqui. E... Aqui também. Ihuuu. Cavalários parados. Oh, cavalários. Dois palitos pra derrubar esse portãozinho aqui. Bora. Bora jogar fogo esse portão aí. Ihuuu. Ah, vou derrubar tudo esse troço aqui. Ahhhh. Vamos lá, cavalarianos. Bora. Os arqueiros tão meio... Tirando essa turma ali. Ihuuu. Uhuuu. Tem muito arqueiro pra cá, velho. Vamos mandar vim aqui pra dentro já os... Os novos. Não, não. Pode continuar. Será que é esse troço que eu tenho que destruir? Destruir de Kip. Esse é o Kip? Ah, é o Kip. Ih, já tá caindo já. Tá chegando mais gente aqui. Ih, olha. Reclaim York. Olha aqui. Tem uns malucos aqui, meu. Já era, fi. Já era, meus amigos. O Kip já foi. Ihuuu. Toma. O William Conquistador é um contested, mano. É um contested. E nós chegamos erguendo pra cês. Não tem dessa. Tá pensando aqui, rapaz? Aqui é bodybuilding. Ahn... Beleza, dificuldade easy, né? Turma, vamos falar ainda. O easy até eu. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Continuo. Vamos pra mais uma aí. William Conqueror tinha recapturado York dos Rebels. William Conqueror. Conqueror. Agora ele queria ensinar a eles uma leitura por defiar ele. Ele começou uma campanha brutal de destruição para destruir qualquer outra resistência conhecida como o Harrião do Norte. Vilares e crenças foram destruídas. Ué. Começou uma campanha pra mostrar quem que mandou. 100.000 pessoas foram mortas. Com a eficiência de humildade, William Conqueror tinha segura a obediência no seu novo reino. Ué. Mas não foi o último. Ele seria tirado em caos por seus próprios filhos. E o filho dele já. Possession. Tô louco. Exorcista. Filho favorito. Olha o William Rufus. O quê? Eita. Ele foi matado. Eita, o William II. O William's youngest brother took his place as King Henry I. O Henry I. Mas havia um problema. Na época, o Henry's elder brother, Robert, Duke of Normandy, tinha sido em cruzade. Quando ele voltou, o Henry tinha tomado o trono. De Normandy, o Robert tentou invadir a Inglaterra para acelerar o crown de seu irmão. Ixi, o cara quer tomar o... Mas ele falhou. E voltou ao Henry. Esse gráfico. Na retaliação, Henry se tornou. Olha só. Em uma reversão de 1066, ele cruziu o canal e invadiu a Normandia, intento em desmantar o seu irmão Robert. Olha o caboclo. Seu primeiro target foi o Bayer. Agora eles começaram a tocar... Essa rica e maravilhosa cidade foi uma das juízes da Normandia. Henry começou a começar sua campanha por enluxar suas forças na cidade. Eita! Chegou erguendo o passeio. O Bayer estava a sentir a raça do armário inglês. Feia coisa, hein? A queda de baiux. Itaro, caboclo. Estão tudo bravos, mano. Não dá pra... O filho mais novo assumiu o trono, daí morreu caçando, foi morto. Aí o outro assumiu, daí o caboclo que estava lá voltou e daí ficou bem louco também. E daí já quer invadir a Europa ali, já ficou... Resumindo, são tudo uns loucos. Caboclo são bravos. Tá bom. Ó que louco esse troço aqui, né, meu? Como é que eles levavam esse troço aqui pro campo de batalha, né? Imagina. Chegando uma subida pra puxar uma desgraça essa aqui, ele tomba. Tá, maluco? Ou será que eles montavam na hora? Vai saber. Galera resolve os problemas na porrada, mano. Pois é, tem diplomacia. Igual ele, o cara chegou, viu? Você quer ter paz, só você dá quinhentão pra nós e resolvemos. Falei, aham. Eu já vou mandar, vou mandar quinhentão e soldados na tua casa. Tem que meter fogo em todos vocês prendendo, você já guarda. aqui é bodybuilding, não tem esse negócio de suborno. mais demora pra carregar, hein? Mas demora pra carregar, hein? Esse jogo não é tudo isso aí de gráfico pra demorar a carregar desse jeito. não tem tudo esse charme, pra ter essa demora. Pronto? Opa. Pronto. Ah, né? Eita! Eita! O que? Pelo que eu entendi, tem parte do reino ali que é leal. O que é o objetivo aqui? As asas ali? Cadê o objetivo? O que é o objetivo? Ah tá, tem que chegar ali. Eita! 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 Ok. Contro. e aí é mas vão destruir esses muros aqui na flecha historicamente isso é possível você destruir uma parede uma estrutura dessa na flecha E aí 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 Bora rapaz, para com essas flash aí Olha as flash aí, sincronizadas Aí nos pedaços E tem outro objetivo aqui É que eu tenho que entrar nesse negócio Capture the forest village Deixa eu sair daqui Vai lá reviver o maluco Bora Cheio de grau Vamos para lá Olha a turma toda com medo Aqui eu só com Só pela ponte Nada, eu vou só com um exército de flash aqui É isso Olha a turma o meu chapéu e o meu amigo e esse cara aqui é e aí e aí e aí e aí e aí o Joguinho, hein? Senhor. Eu tava animado. Vai sair o Age 4. Tô feliz de fazer uma série do Age 4 aqui. Jogar as lives da Twitch e tal. Vai ser show, meu amigo. Mas, pelo que eu tô vendo, esse Agezinho aí... Ai, ai, ai. O que eu tô vendo? Cadê os Spearman's? O que eles fazem? Eu ficar enfrentando o Cavaleiro com o Arqueiro? Cara, que coisa, hein? Como o Henry sete as suas sights no Burning Bayer, mais reforçamentos chegaram para se juntar com a sua arma. Beleza, meu amigo. Eu já fiz o grupo aqui do Arqueiro, filho. Olha aqui, ó. Beleza, pronto. Tá satisfeito? Tá feliz? Isso aí vai afetar a gameplay por um acaso? Cara, que lixo esse jogo. Meu Deus do céu, bicho. Olha, sinceramente, cara. Eu tentei... Eu tentei dar uma chance pro jogo aqui, mas, olha, sinceramente... Que joguinho chato, cara. Eu até agora não entendi a diferença. Meu, vocês acabaram de mandar eu fazer um grupo pra selecionar os Arqueiros, não foi? Por que ficar mandando a Double Click pra selecionar? Por que aqueles idiotas tão indo lá na frente, hein? Aí já. Meu amigo. Parabéns. Ó, o meu alvo tá aqui, ó. O meu alvo tá aqui, ó. O Henry vai precisar de equipamento e uma localização defensiva pra construir. Agora mudou. Vambora. Tá ali, por aqui? Eles esperam você perder 50% do seu soldado fazendo uma coisa inútil até a narradora falar as falas dela. Depois que a narradora termina de falar, aí eles chegam à conclusão que, ó, ó, você precisa fazer isso. Agora que você perdeu metade dos seus soldados fazendo uma coisa inútil. Parabéns. Parabéns. Que tal se vocês atirassem nos inimigos e ficam atirando lá na torre e os cavaleiros desossando os Spearman's aqui? É isso? Inteligência artificial aqui é... Olha, meu amigo. Isso aqui é... Olha, meu amigo. Show de bola. Show de bola. Vai fora, seus fedorentos. Taca uma fuga nessas escadas aqui também. Tem que fazer? Uhul! Bora! Uhul! Pra gritar são bons. Olha, não conseguem se organizar pra passar uma ponte, mas... Pra gritar eles são bons. Uhul! Vamos que vão! Bora! Isso aí. Êêê! Êêê! É, por quê? Êêê! Êêê! Ele foi! Ele foi! Vamos lá! Henry agora pediu para o serviço de um blacksmith para bolster o esforço de esforço. E aí E aí E aí E aí E aí O seu pedido é Criar um blacksmith Sim, senhor. Onde está você? Onde ele vem? Tem que colocar o timbra O Hester respira Hum Vamos, os recursos São recursos O que é? Pegar a madeira, vocês três vão, não, ali, aqui, fazer farm, meus amigos. Com um blacksmith na mão, a infância de Henry estaria pronto para construir equipamentos de siege. Qual é o brucado? É só o estábulo? Como é que tem aqui? Só estábulo? Fazer uns cavaleiros aí para dar um reinforcement, né? Aqui. Ah, agora eu vou construir os bagulhetes e derrubar portões. Não tem como derrubar esses muros aqui na base do tapa, né? Na base da flecha. O que você acha? Fazer um bagulhetes de ouro aqui. Fazer mais gente. Fazer um bagulhetes de ouro aqui. Fazer um bagulhetes de coletar ouro aqui. Oi eixi! Oi eixi! Por favor, meu amigo. Vou fazer aqui um... Um berro com isso aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O maluco está com a vida meio bichada. O que é isso? 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 O que é isso... O que é isso? O que é isso aqui? 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 Todos eles constroem esse troço? Nossa, cara, os caras mudaram muita coisa A animação da fantasia do Mythology é muito melhor Cara Eu não joguei o Mythology, não sei se era assim Mas eu não curti isso Estava acostumado com a mecânica do 2 e do 3, né? Que você constrói a unidade, a unidade constrói os bagulhos E você manda para o campo de batalha É isso Esse lance, você mandar os caras Que batalham, construí as paradas? É esquisito Mas daí o que eles vão fazer? Os caras saem ali em cima Pelo menos é forte o bagulho Cara, subiram o bagulho E os homens de Henry poderiam destruir a cidade Robert's Garrison fez um último instante para defender o Bayeux Mas o Henry não mostraria a liberdade em cortá-los e destruir a cidade Construir as buildings dos malucos Ixi, olha os caras, né? Ixi, olha os caras, né? Vamos testar Fazer mais cavaleiro para mandar para cá Fazer mais cavaleiro para mandar para cá Tem oito caras, né? Tem oito caras ali Vamos pegar aqueles malucos lá E aí Como é que vai aparecer aqui? Bom, outros puertos morrer Meu Deus Tá Dá os caras pra cá Quebrada aí Não sei por que tem gente dentro desse negócio Vamos quebrar tudo Tem uns caras ali Aí, foi amor Boa O que faz pra esses caras descerem? Tem dica que é lógico Bora lá tigrado, vamos atacar aqui pra dentro Ah tá, os caras desceram Vai, até esses loucos tão vendo aqui Eles não tem utilidade mais, pode ficar tranquilo Vamos construir mais uns desses Vamos construir mais uns desses Tão trabalhando aí, tigrado Tão Tão trabalhando aí, tigrado E os cavaleiros morrendo Com o poder de batalhar rams A armada inglesa poderia abrir As ruas poderosas de Beyer Radear um E os cavaleiros estão bem loucos Filha, os cavaleiros, velho Bom, olá Boa Se for ver O jogo não é ruim Mas a forma que eles apresentam o jogo É ruim Eles Ficam segurando E fazem você morrer praticamente Perder uma batalha Vou te explicar o que você tem que fazer Falei a primeira vez Eles fizeram ficar atacando aquele portão Sem saber o que fazer Enquanto a mulher falando Não sei o que, não sei o que E ela falando É isso e aquilo Duas horas de narração Pra ela explicar que Eu acho que não conseguiremos Derrotá-los desse jeito O que você acha de construir Umas paradas diferenciadas Hum, entendi Então vou construir as paradas diferenciadas Construir mais coisa desses Não, construí Eita, chegando gente pra caramba Aqui Os arqueiros já não tem dinheiro Mas Ó, até aqui em fim quebrou Também é só uma miséria de gente pegando comida Vamos olhar aqui Esse pessoal já tá dormindo Já Ih, a mina de ouro já era Ih, o ouro acabou Ih, mas daí Ah, vai chorar Vamos botar pra chorar O cara é muito bravo Ih, o ouro Demorando pra chegar Nos cavaleiros Derrubar tudo Essas árvores do Ibirapuera Aqui Bora Ué, já acabou? As Bairro burned And the people fled in terror Henry bascou na vitória Over his brother Duke Robert But Henry would not stop Until all of Normandy Was back under the English crown O maluco diz que não vai parar Enquanto Normandia inteira Tiver debaixo Do poder dele O cara quer arrebentar Todo mundo O maluco tá louco Tá alucinadão Ah, no Mythology tem uma Civilização que são os guerreiros Ah, atendi Certo, eles pegaram de lá Referência, né? Porque acho que eles quiseram Fazer o 4 Não é ruim Não é ruim Mas eu me estressei Com essa Com esse início ali Porque eles falaram Ó, ataque aquele portão Aí cheguei lá Perdi tudo Os Spearman's ali Ficou só os arqueiros Daí que a mulher foi falar É, o fulano percebeu Que as paredes eram indestrutíveis Aí ele chegou à conclusão Que eles iam precisar fazer não sei o que Enquanto isso os caras morrendo Cara, mostra uma mensagem na tela Ó, vá pra tal lugar Pronto Não precisa pôr um narrador Falando É aí É blá 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 E blá 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 Ah, blá 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 Ai Cara, esse negócio Esse jogo moderno É muito chato, cara Eu sou da geração Super Nintendo Super Nintendo Eles nem explicavam pra você O que que cada botão fazia Primeira coisa que você pegava Num jogo Você ficava apertando Todos os botões Pra ver o que que o negócio fazia Porque não tinha tutorial Agora tem mais tutorial Que gameplay Tudo é Minimamente explicado E Enquanto o narrador Não fala Tudo que ele tem que fazer Você fica ali Esperando Negócio Mas beleza Já deu pra Jogar mais um pouco Vou fazer mais uma live Daqui uns Daqui uns dias Pra frente Não sei quando Amanhã Quem sabe Sei lá Por enquanto Abandonar Porque já me estressei Mas o jogo Não é ruim Legal Até esse esquema De fazer os caras Construir ali Não precisa esperar Eles trazer Mas eu acho Que no meio competitivo Não sei como é Que vai ser isso Pra quem curte Mais o age competitivo Vai ser uma parada Meio Diferenciada Tipo Eu acho muito mais prático Você construir As unidades Que constroem As paradas Você deixá-las Nos atalhos Seleciona A unidade Manda Construir Vim pro campo De batalha Enquanto você vai Gerenciando a batalha Você vai mandando Chegar as tropas Só com os atalhos Ali Agora não Agora você tem que Selecionar um grupo De soldados Deixar eles específicos Para construir uma unidade Para construir uma unidade Enquanto os outros Vão ter que Gerenciar a batalha Provavelmente vai acontecer Muito do grupo Que está construindo O bagulho morrer Aí você tem que pegar Mais gente Para andar ali Terminar o trabalho Vai ser diferenciado Estratégia diferenciada Vamos ver se vai ser bom Mas Tá bom Vamos acostumando Gameplay diferenciado Eu estou Estou tentando Vai que eu gosto Futuramente Estamos reclamando agora Vai que depois que passar Essa fase inicial Entender como o jogo funciona Sem essa mulher falando Porque a parte mais chata Para mim é esse narrador É os caras querem fazer Batalha muito Reproduzindo Ali o que aconteceu No campo de batalha Isso aí é chato O negócio do Age É você tenta a cidade Você usa ela Para evoluir E atacar uma outra cidade Só isso Tá louco De bom Não precisa ter mais coisa Por que tem que ter Mas tá bom Vamos sair da campanha Beleza E eu ainda estou esperando Como é que faz Para mudar De mudar a linguagem Né Não sei como que muda A linguagem Desse troço Ó já estou no level 10 É Ela Pia Itaro Pia Muito bem Ditchi 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 Bray A próxima missão Sim O jogo é para jogar Não é para ficar assistindo Pois é Cara Os caras perderam um pouco A mão nesse lance De Petsine Tudo mais É legal Mas quando é demais Acaba chapando Né Mas vou dar mais Mais umas jogadas Jogar mais um pouco A campanha Vai que uma hora Eu Vamos ver Vamos testar Beleza Cyberjaws Prozemos aí E você outro Que está assistindo também Muito obrigado Pela sua presença aqui Devei Minha Meus Meus stress Aqui Com O joguinho novo Mas Logo nós acostumamos Beleza Pessoal Eu vou indo nessa Quem quiser Assistir minhas gameplays Tem vários vídeos Aqui no Twitch mesmo Que ficam salvos E Além disso Ainda tem o Meu canal no Youtube Só deixa eu Dar uma olhada Aqui e ver se a gente consegue Mandar vocês dois Para algum canal Conhecido Tem um Fazer uma raid De duas pessoas Ó a G A G Fernanda Está jogando um jogo Vamos fazer uma raid Para lá Vamos iniciar Raid Tem uma pessoa assistindo Se for mais dois Já fica três Tá bom Dois espectadores Estão prontos Para ir para a raid Beleza Valeu aí pessoal Bora lá Dizer um oi Para a G A G Fernanda Joga Jogará Nem sei o que ela Está jogando Jogando Mir Mir For Mira Sei lá Valeu Tchau 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 E aí